Bem-vindos a mais uma aula de produção de jogos Hoje eu vou mostrar a mecânica básica para fazer um jogo estilo Galaga Aparei aqui mais ou menos o que seria Então um joguinho de tiro clássico Em que eu tenho um personagem que atira, se movimenta pela tela e alguns inimigos E é possível fazer pontos, pegar algum item que altera a forma de atirar E perde vidas recebendo tiro dos inimigos Fluxo das telas, vamos ser sim uma tela inicial que leva a tela do jogo Perdendo vai para uma tela de game over E ganhando vai para uma tela de congratulações Então vou limitar pelo número de inimigos que se destrói para cair na tela de congratulações Bom, então vamos ao jogo Já deixei preparado aqui alguns sprites Para transformar em sprite eu peguei uma imagem, png Coloquei como sprite e mandei aplicar Então nisso eu consigo fazer transparência Peguei também as coisas de interface e alguns tipos de tiro aqui Peguei um mapa de tiros Lembrando que para fazer isso a gente tem que instalar o editor de sprites E marcar aqui as áreas que a gente quer utilizar E aqui a gente coloca também o nome das áreas Bom, na parte de interface A gente pode também definir as interfaces que vão ser escalonáveis Marcando a área verde aqui que não vai sofrer alteração Bom, isso eu já tinha mostrado em outras aulas Então vou começar fazendo a cena de menu Clicando em nova cena Vou pegar uma cena 3D mesmo Apesar de estar fazendo um jogo 2D Vou estar sempre trabalhando com a Unity em 3D Vou pedir para salvar essa cena E vou salvar como menu Criar uma interface Criar um botão Esse botão eu já vou aproveitar e colocar O tipo de botão que eu utilizei aqui na interface Então eles já aparecem aqui Eu posso também expandir a interface E jogar aqui também, tanto faz Vou clicar aqui em 2D Para ver Isso em 2D Vou já definir o tamanho do meu canvas Colocar aqui a resolução com scale Defini uma resolução bem baixinha aqui Porque as sprites estão com uma resolução baixa Talvez 400 por 300 seja suficiente Aqui meu botão Vou clicar no editor de interface Vou já definir também o tamanho de tela Vou colocar aqui 16 por 9 Pronto Está aqui meu botãozinho Vou colocar uma imagem de fundo Imagem Escalar Vou definir um plano de fundo aqui para a minha imagem Acho que eu não puxei um plano de fundo aqui Deixa eu colocar aí um plano Vou chamar essas duas imagens aqui Transformar em sprite Aplicar A logomarca do Galaga Também Aplicar Bom, essa imagem de fundo Vou colocar esse background Com as estrelinhas Ela está por cima do botão Então é só mudar a sequência das camadas Criar uma outra imagem Colocar a logomarca da Galaga Para ele não ficar distorcido Eu posso colocar aqui em preservar aspecto Lembrar sempre de ancorar os objetos no lugar certo No caso tanto a logomarca quanto o botão vai ser centralizado mesmo Então está ok Vou colocar aqui um botão start Posso mudar a fonte Já deixei uma fonte preparada aqui também Vou mudar a cor da fonte Colocar branco Tá legal? Lembrando que fonte a gente pode colocar um componente De efeito Por exemplo, um outline Tirar a transparência Pronto Então ficou mais legível Agora vamos aos scripts Vou colocar as imagens aqui dentro da pasta de imagens Criar um script para carregar a cena Vou colocar aqui Load Scene Manager O nome do script não importa Lembrando que só não pode colocar espaços Vou colocar aqui que vai ser chamado ao clicar no botão Então Public void On button Load scene Preciso colocar a biblioteca de leitura de cena Using Unity Engine Ponto Scene Management Scene Manager E aqui vem o nome da cena Então vou colocar só scene E criar uma variável string Public String Scene Que aí eu posso Definir outros botões Que carregam outras cenas Vou colocar esse script no próprio botão Poderia ser um objeto separado Não tem problema Preciso colocar o nome da cena Vou chamar a cena de game Vou definir o evento Arrastar o script Que já está no botão Para dentro do evento Do botão Procurar aqui no Load scene manager Que é o nosso script O evento Que clicando no botão Vai carregar essa cena Salvei Acabou essa cena Vou criar uma nova cena A cena de jogo Já vou salvar Save as Vou chamar de game Aproveitar para colocar as duas cenas Na minha build Cena de menu primeiro Cena de game depois Clicar na cena de menu Play Testando Foi para a cena de game Então a primeira parte Já está funcionando Vamos para a cena de jogo Também já está definido O meu aspecto Vou já aproveitar E colocar um canvas Aqui também Para ele ficar pronto Onde eu vou colocar A pontuação Então Legacy Text Essa parte do texto Eu vou deixar Ancorado no cantinho Superior Esquerdo Vou mudar o texto Aqui para pontos E vou chamar isso aqui De txt score Score Vou colocar outro texto Do outro lado Vou ancorá-lo Do outro lado da tela Vou chamar ele de txt Que é texto É Lies Vidas Tirar o fundo Da cena Vou colocar um fundo Preto Solid color Preto Alterar as duas fontes Alterar a cor da fonte Para branco Pronto Está aqui minha cena básica Vou fazer meu objeto Na vinha Então vou criar aqui Um sprite Poder ele ser um objeto 3D Não tem problema Eu vou até tratar ele Como se ele fosse Tridimensional Centralizar aqui Ele na cena Vou colocar uma imagem De uma navinha É sempre importante A gente Colocar A aparência Do objeto Numa área à parte Então já vou aproveitar E mostrar isso Eu vou criar um GameObject Parent Olha só Eu vou chamar Esse objeto De player Esse objeto É um GameObject Vazio E aqui É só A aparência dele No caso Eu estou usando Um sprite Mas eu poderia Estar trocando Isso aqui Futuramente Por um Modelo 3D Inclusive Aqui eu posso Escalonar Esse objeto Vamos ver Não faz sentido Escalonar Vou colocar Até 3 Para ficar maior Bom Então O meu player Ele já está Na minha cena No lugar certo Mas O que conta O que vai ser Codificado Vai ser Esse objeto vazio Então Como ele aparece Aqui Qual é o formato Dele Não importa Acho que eu vou Colocar dois Mesmo Ficou meio grande Tá bom Pronto Vou fazer o script De movimentação Do player Então Script Vou chamar de PlayerMove Lembrando Posso dar qualquer nome Para o script Deu um nome Que faça sentido Não preciso Dessas bibliotecas Criar uma variável Public Float Speed Para definir A velocidade Do player E vou fazer Aquele sistema De input Que a gente Já viu Em outras aulas Para fazer ele Se mover Float H Input Ponto Get Axis Horizontal Float Vertical Input Ponto Get Vertical Eu vou Usar Rigidbody Então Já vou Aproveitar E colocar Isso aqui No nosso Objeto Para que Eu vou Usar Isso No objeto Vazio Que dá Aparência Para o objeto Não importa E eu vou Usar 3D Mesmo Poderia Estar usando Rigidbody 2D Mas Eu vou Usar 3D Só porque A gente Está fazendo Tudo com 3D Não quero Que ele Faça Rotação Para Lugar Nenhum Não quero Que ele Se mova No eixo Z Não haverá Gravidade E pronto Voltando O nosso Script Faço Referência Para o Rigidbody E falo Com Rigidbody Ponto Velocity Que ele Vai receber Um novo Vetor De velocidade Eu vou Criar O vetor Aqui Vector 3 Vel Vai receber Um novo Vetor 3 Que vai Pegar Velocidade Horizontal Vertical E Não se Move Em Z Eu Já vou Multiplicar Isso aqui Por Speed Na verdade Eu posso Fazer Aqui Vel Vezes Speed Há diversas Formas De escrever A mesma Coisa Então Vamos ver Se isso aqui Vai funcionar Colocar O script No player Ele Precisa Do rigidbody Vou colocar O rigidbody Aqui Vou colocar Uma velocidade De 8 E ok Nossa nave Já se move Muito bem Quero limitar A posição Dela No cenário Posso Colocar Alguns Objetos Vazios Aqui Por exemplo Um cubo Certifique-se Que ele Esteja Na posição 0 0 0 Mesma Forma Que o nosso Player Então o player Está com Z Em 0 Então ele Também Está em Z Em 0 Colocar ele Aqui no cantinho Posso Colocar a câmera Para não Ficar perspectiva Ficar ortogonal E a gente Tem Tamanho Aqui Sem Aquela Profundidade Faz sentido Aqui no jogo 2D Então escala Aqui no nosso Limite Do cenário Copiar E colar Colocar Colocar O limite Aqui Do outro Lado Vou Desaparecer Clicando Aqui no Mesh Render E desabilitando Esse objeto E vou Colocar Aqui Um Icone Para mostrar Que Esses São os Limites Do cenário Para ficar Fácil De eu Encontrar Ele De novo Para poder Clicar Bom Com isso Então Meu player Já fica Confinado Aqui Opa Tirar o 2D Deixa eu Verificar Se ele está No lugar Certo Ah O nosso Player Será que ele Tem Ah Ele não Tem colisor Então Vou Colocar Um Box Collider Aqui Componente Colocar Um Box Collider Vou ver De perto Então Essa aqui É a área De colisão Do player Vou clicar Aqui em Editar E eu Posso Aumentar Um pouquinho Essa área Aqui É possível Até compor Com mais De um Colisor Se for O caso Por exemplo Posso Colocar Esse colisor Aqui E colocar Um outro Colisor Box Collider E usar Uma escalinha Um pouquinho Diferente Nesse Segundo Colisor É possível Fazer Essa Esse Agregado Aqui De colisores Pronto Mas se não Quiser Uma precisão Tão grande Não for O caso Então pode Fazer Isso Com Colisor Só Uma vez Funciona Eu vou Preferir Usar Um Colisor Só Então Olha lá Ele fica Preso E ele fica Preso Aqui Na Nossa Sena Tá Eu não Preciso De tanta Precisão Colisor Eu vou Colocar Um Colisor Só Mesmo Isso Vai Editar Para ele Ficar Um Pouquinho Maior Não Preciso Pegar O Bico Dele Tudo Acho Que Assim Já Tá Ok Vou Fazer Agora Já Consigo Fazer Meu Player Se Mover Então Agora Eu Vou Fazer Ele Atirar Mesmo Esquema Vou Criar Um Game Objetivo Vazio Que Vai Ser Meu Tiro Vou Chamar Aqui De Bullet Se Limites Do Cenário Vou Até Criar Um Game Objetivo Vazio Também Vou Chamar De Limites Colocar Esses Dois Cubos Aqui Dentro Só Para Eles Não Ficarem Atrapalhando Aqui Visualmente Bom Bullet Vou Resetar Ele Para Ele Ficar No Centro Então Tá Aqui Vou Criar Dentro Dele Um Sprite 2D Poderia Ser Um Objeto 3D Não Tem Problema Colocar Ele Zerado Aqui Também No Centro Foi Definir Uma Imagem Para Ele Tem Diversas Imagens Aqui Que Eu Coloquei Como Tiro Colocar Ele Aqui Dentro Do Bullet E Eu Vou Começar Usando Esse Tirinho Azul Aqui Pronto Então Esse Vai Ser O Tirinho Da Minha Nave Vamos Para O Script Da Bala Criar Script Bullet A Bala Só Se Move Então Mesma História Que A Gente Fez Aqui Criar Public Float Speed Eu Vou Pedir Para Ela Se Destruir Esse Próprio Game Object Depois De Uns 3 Segundos E Ela Ela Se Move E Eu Vou Mover Com Fixer Update Que é Um Poco Mais Barato Do Que Update Update O Update Deve Ser Usado Com Input No Caso O Tiro Ele Não Vai Se Mover Com Input Nenhum A Gente Não Vai Usar Nada Para Controlar O Tiro Depois Que Ele É Lançado Então Ele Se Move Só Por Animação Então Vai Ser Transform Ponto Translate Vou Andar Com Velocidade Speed Vezes Time Ponto Fixer Delta Time Uma vez Que eu Usei O Fixer Update E Nada Em Z Pronto Então Isso É o Suficiente Para O Nosso Tiro Colocar O Script No Tiro Colocar Uma Velocidade Aqui Uns 15 E O Nosso Tiro Já Se Move Transformo Ele Num Prefab Removo Ele Da Sena Meu Player Agora Eu Vou Criar Um Game Objeto Vazio Que Vai Ser A Arma Vou Colocar Aqui Um Icone Vou Zerar A Posição Dele Ele Tá Aqui No Zero Do Player Vou Chamar Ele De Gun E Criar Um Script Para Arma Chamar De Player Gun A Arma Ela Estancia Um Tiro Então Eu Preciso Passar Referência Do Game Object Que Vai Ser A Bala Caso Laser Vou Até Mudar O Nome Aqui Chamar De Laser E Eu Vou Usar Um Input Para Verificar Se Eu Apertar Get Key Down Alguma Tecla Eu Atiro Eu Instancio Instant Shade O Laser Na Posição Da Arma Com A Rotação Da Arma Eu Vou Aproveitar E Definir Uma Tecla Que Eu Posso Escolher Qual Tecla Vai Fazer Ele Atirar Então Posso Configurar Isso Também Pronto Não Use Nenhuma Dessas Bibliotecas Tá Pronto A Minha Arma Colocando Script Da Arma Na Arma Player Gun Colocando Prefab Do Laser Aqui No Lugar Do Laser Definindo Uma Tecla Para Atirar Posicionando A Arma Vou Colocá-la Aqui No Bico Da Nave É É Sempre Bom Dar Um Espaço Do Colisor Da Nave Para Para Bala Para Não Acontecer Da Bala Empurrar O Próprio Player Ou Atingir O Próprio Player Então Sempre Dê Um Espacinho Extra Então Agora Eu Consigo Atirar E Mover Minha Nave E Os Tiros São Autodestruídos Aqui Bom Então Agora Vou Fazer O Nosso Inimigo De novo Criar Um Objeto Vazio Vou Chamar De Enemy Dentro Desse Objeto Vazio Eu Vou Colocar Um Objeto Poderia Ser Objeto Tridimensional Poderia Ser Uma Blocagem Eu Vou Usar Aqui Um Sprite Só Para Ficar Bonitinho Tenho Aqui Uma Imagem Para O Inimigo Pegar Essa Aqui Vou Escalar Aqui Umas Duas Vezes Tá Bom Colocar Dentro Do Inimigo O Nosso Inimigo Vai Ser Também Do Tipo Luigi Body Ele Não Rotaciona Ele Ele Não Se Move E Eu Vou Mexer Ele Com Animação Todo Objeto Que Se Move Por Animação Ele É Cinemático Todo Todo Objeto Que Se Move Com Física No Caso Ele Collide E É Empurrado Pelas Coisas No Caso Player Ele É Limitado Pelo Cenário Então Aí Não É Cinemático Então Esse Cara Aqui Vai Ser Cinemático Ele Vai Eu Vou Mover Ele Por Animação Então Marquei Que Ele É Cinemático Vou Colocar Uma Área De Colisão Para Ele Vou Usar Um Sphere Collider Acho Que Vai Ser Mais Interessante Nesse Caso Tenho Como Editar Eu Posso Aumentar Um Pouquinho Essa Esfera De Colisão Acho Que Assim Tá Legal Bom Então A lógica Do Inimigo Vai Ser Colocada Aqui Tá Feito O Inimigo Vamos Pro Código Código Do Tiro De Script Vou Chamar Isso Aqui De É Eu Vou Criar Um Script Separado Para Cada Coisa Vou Chamar De Enemy Gun Mas Eu Poderia Fazer Um Spawner Genérico Para Poder Fazer Isso Só Para Não Ficar Confuso Depois Eu Faço Spawn A Arma Do Inimigo Eu Vou Definir Qual Que É O Tiro Do Inimigo Que É Um Game Object Vou Chamar De Enemy Laser Eu Vou Usar O Evento Start E Vou Criar O Meu Próprio Evento Que Eu Vou Chamar De Laser Esse Evento Vai Instanciar O Laser O Enemy Laser Transform Ponto Position Transform Ponto Rotation Do Inimigo No caso Da Arma Do Inimigo Só Que Eu Vou Chamar Esse Método Repetidas Vezes Então Vou Usar O Invoke Repeating Passando O Método Que Eu Quero Chamar No Caso Laser Faz Ele Atirar O Tempo De Espera Que No Caso Vai Ser Zero E O Tempo Que Vai Disparar Então Isso Que Eu Vou Até Criar Uma Variável Para Controlar Lá Fora Que É O Tempo Entre Um Tiro E Outro Então Time Eu Podia Até Criar Uma Variável Também De Delay Delay Que É O Tempo De Espera Entre O Início De Atirar Então Deixar Isso Configurado Assim Fica Mais Fácil De A gente Trabalhar Bom Então Tá Todo Método Aqui Já Posso Fazer O Inimigo Atirar Colocar O Game Object Vazio Dentro Dele Chamar De Gun Do Inimigo Colocar O Inimigo Gun Aqui Vou Falar Que O Tempo De Espera Vai Ser Um Segundinho E Eu Tenho Dois Segundos Entre Um Tiro E Outro Eu Podia Aproveitar O Próprio Prefab Do Player Para Fazer O Tiro Do Inimigo É Mas Aqui No Caso Eu Vou Fazer Um Novo Transformar Meu Inimigo Em Prefab Deixar Ele Aqui Vou Fazer Um Novo Tiro Aqui Vou Chamar De Enemy Laser Colocar Um Sprite Aqui Dentro Tá Zeradinho Ok Olha Nas Minhas Imagens Laser Do Inimigo Vai Ser Esse Vermelho Tá Legal O Script Vai Ser O Mesmo Script Da Bala Então Bullet Só Que Eu Vou Colocar Uma Velocidade Negativa Aqui De Então Em Vez De Pra Cima Ele Vai Pra Baixo Eu Posso Fazer Isso Mas Eu Posso Fazer Isso Aqui Também Voltar Aqui Pra Andar Pra Frente Mesmo Transformar Esse Cara Já Em Prefab A Diferença É Que A Arma Do Inimigo Vou Zer Ela Aqui Eu Vou Precisar Dar Uma Rotação Aqui De 180 Graus Aí O Pra Cima Da Arma É Pra Baixo É O Pra Frente Da Arma Fica Sendo Pra Baixo Então Ele Pode Ter Uma Arma Aqui Ou Pode Até Ter Duas Se quiser Colocar Uma Em Cada Asa Também Pode Então Fiquem Fiquem A Vontade Colocar Aqui O Tiro Do Inimigo Agora Meu Inimigo Pode Atirar Vou Dar Um Override Aqui Porque Eu Mudei Meu Prefab Então Ele Espera Um Segundinho E Agora Ele Atira Bom Agora Eu Consigo Por Exemplo Aplicar Uma Animação Nesse Inimigo Fazer Um Animation Criar Aqui Enemy 1 Por Exemplo Colocar Para Gravar Colocar Uma Posição Inicial Para Ele Espaço A Mais Aqui Colocar Uma Posição Final Para Ele Copiar A Posição Inicial Colocar Aqui Ok Isso é Um Loop Então Ele Vai E Volta Pronto Já é Suficiente Para Fazer O Teste Do Inimigo Já Está Começando A Ficar Bagunçado Aqui Vou Criar Uma Pasta Chamada Anime Para As Animações Caso Eu Tenha Mais Vou Criar Uma Pasta Chamada Prefibs No Caso Tiro Ao Perfeb O Inimigo Ao Perfeb O Tiro Do Inimigo Ao Perfeb Vou Deixar Os Scripts Do Lado De Fora Para A Gente Conseguir Ver Todos Escripts Que Eu Utilizei Bom Então Agora O Que Eu Tenho Que Fazer É O Player Atingir O Inimigo E O Inimigo Atingir O Player Então Para Fazer Isso Eu Vou Criar Um Sistema De Tags Vou Criar Uma Tag Para O Tiro Do Inimigo Eu Vou Vim Em Tag Tag Vou Chamar De Enemy Laser E O Outro Chamado De Player Laser Opa Vou Criar Player Laser Então Agora Eu Tenho Duas Tags Uma Que Define O Que É O Laser Do Player E Uma Que Define Qual Que É O Laser Do Inimigo Então No Laser Do Inimigo Eu Coloco A Tag Enemy Laser No Laser Do Player Eu Vou Colocar Player Laser Agora Nos Nossos Objetos Eu Vou Testar A Colisão Se O Player No Caso Aqui Vamos Para Player Movement Eu Vou Colocar Aqui No Void On Collision Enter Lembrando Que Eu Estou Usando Rigid Body E O Rigid Body Checa A Colisão Com Collision Enter Ou Com Trigger Enter Então Sintam-se A Vontade Ao Usar A Uma Coisa Ou Outra Lembrando Que Colisão Com Trigger Ele Não Executa A Colisão Ele Só Verifica Como Se Fosse Um Sensor No Caso Do Collision Tem Um Parâmetro Collision Collision Other Que Ele Retorna O Outro Objeto Que Ele Colidiu Se O Outro Objeto Ponto Game Object Ponto Contém A Tag Eu Vou Comparar A Tag E Se Eu Estou No Player For Enemy Laser Então O Meu Player Vai Perder Energia Vou Criar Um Public Float Vou Colocar Int Int Energia Energia Colocar Que Colocar Toda Vez Que Ele Colidir Energy Menos Menos Vai Perder Uma Se Energy Menor Ou Igual A Zero Ele Vai Chamar A Tela De Game Over Então Como É Que Eu Vou Fazer Ele Chamar A Tela De Game Over Aí Eu Vou Fazer Em Outro Lugar Deixar Aqui Por Enquanto Só Vou Colocar Aqui Vou Colocar Um Debug Debug .log Color Red Game Over Bar Color Pronto Ele Vai Dar Um Debug Vermelhinho Lá Não Vou Colocar Red Não Vou Colocar Yellow Se não Ficou Parecendo Erro Vou Clicar Aqui No Player Meu Player Tem 10 Vidas Tá Tá Difícil De Acertar Em Não Não Tá Acertando Vejamos Por Que Deixa Olhar Aqui De Lado Ver Se Ele Tá Soltando Do Lugar Certo Acho Que Meu Tiro Não Tem Rigid Body Não Tem Prefab Ele Não Tem Colisor Vou Colocar Um Colisor Aqui No Tiro Colisor Pode Ser Um Box Collider Mesmo Coloquei Aqui Na Cena Só Pra A É Então Tem Um Box Aqui Meio Grande Deixa Colocar Dois Dele Fica Melhor De A gente Ver Pronto Agora Sim Clicar No Prefab Pegar O Outro Prefab Também Mesma Coisa Componente Box Editar O Box Colisor Dele Pronto Aplicar Nos Outros Prefabs Pronto Agora A gente Pode Ver Esse Colite Aplicar Aqui No Player Acertou O Player Só Que Ele Acertou O Player E Empurrou O Player Eu Não Quero Que Isso Aconteça O Trigger Não Aconteceria Isso Ele Não Empurraria O Player Eu Posso Mandar Destruir Esse Objeto Quando Ele Colidir Destrói O Outro Ponto Game Object Então Ele Não Vai Empurrar O Player Ele Simplesmente Vai Ser Destruído Agora Meu Player Está Perdendo Vida Está Com 8 De Vida Já 7 E Assim Vai 6 Até Chegar A 0 E Chamar A tela De Game Over Vamos Fazer A tela De Game Over Para Poder Fazer Isso Primeiro Vou Fazer O Controlador Vou Fazer O Sistema De Pontuação E A Mudança De Cena Para Isso Eu Vou Criar Um Game Controller Esse Cara Vai Ser Responsável Por Gerenciar As Coisas Do Meu Jogo Então As Regras Do Jogo Todas Elas Vão Ficar Aqui Dentro Desse Game Controller Para Fazer Isso Eu Teria Que Fazer Referência Desse Objeto Para Todos Os Outros Objetos Então O Inimigo Tem Que Saber Como Game Controller Funciona O Player Tem Que Saber Como Game Controller Funciona Para Que Todos Colocar Public Static Game Controller Instance No Start Instance É Igual A This Isso Aqui Vai Ser Para A Gente Pegar A Referência Desse Objeto Então Toda Vez Que Eu Chamar Game Controller Ponto Instance Ele Está Fazendo Referência A Este Próprio Objeto E Só Posso Ter Um Desse Objeto Em Sena Então Eu Posso Colocar Todos Os Recursos Que Eu Quero Controlar Aqui Dentro Por Exemplo O Sistema De Pontuação Então Vou Colocar Public Int Pontos Ou Score Eu Vou Criar Um Método Para Poder Adicionar Pontos Fazer Um Método Assim Public Void Add Score Ele Vai Adicionar Algum Ponto Para Score O que Ele Vai Fazer Esse Método Score É Igual Score A pontuação Que eu Tenho Mais 10 Por Exemplo Cada Inimigo Que eu Destruo Eu Ganho 10 Pontos E Eu Posso Colocar A Regra Que Se Score Maior Que 50 Por Exemplo Ele Vai Para Tela De Vitória Congratulation Então Aqui eu Vou Fazer O Controle De Mudança De Cena E Eu Vou Colocar Um Outro Método Aqui Também Que Eu Vou Chamar De Game Over Poderia Colocar As Vidas Do Player Aqui Também Mas Eu Vou Só Chamar O Método Game Over Mesmo Vamos lá Para Chamar Outra Cena Eu De Novo Vou Precisar Fazer O Use Aqui Do Scene Management E Eu Vou No Congratulations Eu Vou Chamar Scene Manager .load Scene Victory A Cena De Vitória E No Game Over Scene Manager .load Scene Game Over Preciso Criar Essas Duas Cenas Então Vamos Lá Criar Uma Nova Cena Salvar A Cena Game Essa Cena Vou Colocar Só Uma UI Aqui Com Uma Image Uma Imagem De Fundo Pegar Aquele Fundo Escuro Lá Fixar o tamanho Do meu Canvas Todo Aquele Processo Que Vocês Já Conhecem 400 Por 300 Acho Que Usei Lá Da Outra Vez Escalar Isso Aqui Escrever Um Texto Mudar Fonte Mudar Cor Cor Da Letra Colocar Vermelho Game Over Colocar Bem Maior Ancorar No centro Beleza Colocar Um Botão Zinho Mudar Skin Do Botão Zinho Mudar De Back Branquinho Colocar O Script Que Carrega A Cena Nesse Botão E Vou Falar Que Esse Script Vai Chamar A Cena Menu Ele Volta Para A Cena Inicial Bom Essa É a Tela De Game Over Salvei Chamar De Game Over E Eu Vou Salvar Como Salvar De Novo Como Victory E Só Trocar Um Texto Aqui Para Victory Trocar Aqui Com A Cor Verde Limão Central 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 Ok A Ideia É a Mesma Adicionar As Duas Cenas Aqui Game Over E Vitória Pronto Vou Voltar Para A Cena De Jogo E Vamos Testá-las O Meu Game Controller Eu criei a regra Mas eu não coloquei ele aqui no cenário Então vou criar um game Object vazio Game Controller Colocar o script do game controller Olha ele tem a pontuação Colocar uma pontuação mais baixa para mudança de fase Não Ok Dez pontos Eu tenho que matar cinco inimigos para conseguir fazer isso Para destruir o inimigo eu vou criar um script Vou chamar esse script de enemy E vou aplicar a mesma lógica que a gente aplicou no script do player Posso apagar tudo isso A ideia do player era que se ele colidir com alguma coisa Acontece alguma coisa Só que aqui o inimigo ele colide com o player laser No caso o inimigo vai destruir o outro game object No caso o tiro do player E ele vai adicionar pontos ao game controller Game controller .instance .addscore E eu tenho que destruir o inimigo Então Destroy GameObject Que no caso é este game object O order é o outro game object E aqui esse game object Para isso funcionar Preciso colocar o script no inimigo O enemy Arrastar o script para cá Pronto Agora eu tenho o script aqui E o cinemático ele não entra no on collision enter Então tem que tirar o cinemático aqui Deixa eu pegar meus limites também Chegar um pouquinho mais para fora Opa Opa Puxo esse limite para cá um pouquinho Puxo esse limite um pouquinho para cá Agora Agora eu destruo o inimigo Vamos ver se eu fiz pontos Olha eu fiz 10 pontos Então o que eu posso fazer é fazer outro inimigo aparecer Quando esse inimigo for destruído Então eu vou colocar aqui Então eu vou colocar aqui uma referência É De repente Não Eu vou fazer um spawn Ele vai criar um outro inimigo Depois de um tempo Acho que vai ser mais interessante Com os outros inimigos aqui Só para a gente poder fazer a mudança de fase Só para a gente poder testar isso Colocar se o score for maior ou igual a 30 Porque tem 3 inimigos Eu vou fazer 30 pontos Se ele for maior ou igual Ele vai para a tela de vitória Para a gente poder testar essa funcionalidade Na play Então tem 3 inimigos aqui Atirando Matei um Inimigo está atirando no outro Matei outro Opa! Vitória! Legal! Voltar! Voltou no menu iniciar Tenho de novo aqui a nossa cena Meu player deve estar perdendo vidas aqui Vou clicar aqui no player Está com um de energia já Opa! Aí game over Chamou game over Eu não coloquei o script do game over no player Deixa eu fazer isso agora Então eu estou só dando um debug aqui Game over Para ele chamar a tela de game over É de novo lá no game controller Ponto instas Ponto game over Pronto! O que isso faz? Chama o load scene game over Que está dentro do scene manager Bom Só falta agora Eu fazer ele contar a pontuação E o score E as vidas do player Para fazer isso De novo O controle tem que estar todo Dentro do game controller Então eu vou trazer as vidas do player para cá Public int vidas Ou lives Igual a 10 Pronto! Então essa lógica que o player tinha de perder vidas Perder energia Eu vou tirar daqui E vou trazer ela para cá Com o seguinte nome Public void player hit Colocar lives Menos menos Então ele vai perder vida Toda vez que ele tomar um tiro Então eu posso tirar essa energia daqui Posso tirar essa lógica aqui Do energia Vou chamar de energia mesmo Igual estava lá né Energia Então só trouxe essa lógica para cá Está aqui no player Vou puxá-la para cá também Então ele perde energia Se a energia for menor do que zero Ele vai morrer Vou chamar a tela de game over E aqui continua tudo igual Só que antes de destruir o objeto Eu vou falar que game controller Ponto instance Ponto É player hit Então olha só Eu só transferi o código que estava aqui Para cá Agora por que que eu fiz isso? Por que que é a lógica do jogo O código está todo aqui Porque eu posso conectar Esse cara com a mudança de cena Em vez de colocar Parte da leitura de cena Lá no player Parte da leitura de cena Lá no inimigo E eu também vou fazer A conexão Com a interface Então eu vou colocar aqui Public text TXT Score E public text TXT Energy Então toda vez que eu perder energia Eu atualizo o TXT Energy Colocando aqui Energy Mais Energia Toda vez que eu faço pontos TXT Score Ponto text Acho que eu esqueci o ponto text lá Score Dois pontos Score Deixa eu arrumar aqui Ponto Text Agora No meu game controller Eu posso fazer referência Para essas coisas do canvas O TXT Score E o TXT Vidas Aqui no caso Que é energia Posso renomear Agora eu vou ver Se vai acontecer direito Olha Eu estou com 10 pontos Estou com 20 pontos Deixa eu perder um pouco De energia aqui 9 8 Olha Então agora eu consigo ver Isso na minha interface Pronto Então agora eu tenho um joguinho Com as mecânicas básicas Com condição de vitória Derrota Então Está basicamente funcionando Com tudo que precisava A animação aqui Está meio zoada E ele está Empurrando O tiro do inimigo Está atingindo o inimigo Eu posso fazer isso Parar de acontecer Fazendo Simplesmente o tiro Desaparecer Se ele atingir o outro inimigo Seria uma forma De resolver o problema Por exemplo Enemy Se Other .gameobject .compare Tag For Enemy Laser Destroy Other .gameobject Quer dizer Se um inimigo Atirar No outro Simplesmente Destrói o tiro Do outro E não acontece nada Não vai dar aquela Empurradinha Que está acontecendo Se o tiro fosse Trigger Também Esse problema Não aconteceria Acho que foi Um inimigo Que colidiu No outro Acho que ele está Muito próximo Aqui Não, está empurrando Só resolver isso Com o trigger Então Em vez de usar Collision Enter Vou colocar On Trigger Enter Aqui Collider A lógica Toda Continua Igual Zinha O tiro Do inimigo Passa a ser Trigger E lá No player Também Passa a ser On Trigger Enter Collider O resto Fica tudo igual O tiro Agora Atravessa O tiro Do player Não atravessa O tiro Do player É Rígido Mas vamos Vamos lá On Trigger Enter Por isso Que não está Funcionando Inimigo Inimigo On Trigger Enter Pronto E o tiro E o tiro Do player Não está Funcionando Porque o tiro Do player Eu não coloquei Como trigger Deixa eu colocar Também Trigger Também Trigger Pronto Agora sim Então agora O tiro Funciona Como trigger Olha lá Ele perde Pontos Então Está aí A diferença Do trigger Para o On Collision Enter Então Questão De um É Da coisa Da física Objetos Que são físicos Eles empurram Uns aos outros E o trigger Não Ele só Dispara o evento Mas não O colite Então com isso A gente consegue Fazer todas Essas mecânicas Do nosso jogo Da mesma forma Que ele spawna Tiro Ele pode spawnar Item Fazer o item Cair Então A lógica Funciona Da mesma forma Para essas coisas E aí ele pode Mudar o tipo De arma Coisas que a gente Viu na sala Deixa eu fazer A mudança De arma Aqui Faltou Fazer um Item Vou fazer um Objeto vazio Rapidinho Aqui Vou chamar de Power up Vou colocar um sprite Para esse power up Acho que eu tenho Um sprite De power up Aqui Tá bom Essa bolinha Deixa eu colocar ele 3 de tamanho Para ficar maior Vou colocar dentro Do power up Tá zerado A posição dele Ok Vai ser essa Coisinha Aqui Para aproveitar Para aproveitar A script Eu vou usar O script Da bala O script Da bala Não tem nada Só faz ela Andar Então vou colocar Uma velocidade Negativa De 3 Só para quando Ele for instanciado Ele descer Só isso Só isso Beleza Meu power up Tá pronto Preciso colocar Um box collider Nele Na verdade Um sphere collider Sphere collider Gente É mais barato Do que o box collider Computacionalmente Então ele O sphere collider Gasta menos recursos Editar aqui A colisão Acho que tá bom Desse tamanho Já vai dar Para ele colidir Vou colocar ele Como trigger Também Transformar ele Em prefab Vou Colocar no script Do inimigo Esse prefab Que vai ser Public GameObject Power up E quando Eu colidi Com o tiro Do player Antes de destruir O inimigo Eu vou dar Um Instantiate Power up Transformar Transform.position Transform.rotation Ou seja Ele vai criar Um power up É Eu posso até Colocar uma chance De ele criar Ou não Esse power up Mas depois Eu mostro isso No player Eu vou colocar A ideia Se ele Colidir Com o objeto Que tem a tag Power up Ele vai trocar De arma Então vou criar Uma tag Para esse objeto Chamar de Power up Vou criar Vou criar No player Aqui Alguns tipos De arma Public GameObject Colocar Gun 1 Vou fazer Do jeito Mais simples Possível Mas só Para entender A ideia Depois a gente Aprende A fazer Uma forma Mais elaborada Então criei Dois tipos De arma Aqui Então Se ele pegar O power up H1 Ponto Set Active Vai ser Falsa Ele vai Desligar A arma 1 E vai Ligar A arma 2 Set Active Igual A true Pronto Estou fazendo A troca De arma Vou lá No meu Player E vou Criar Uma segunda Arma Aqui Tá aqui A arma Comum Então Vou chamar Colocar isso aqui Dentro do game Object vazio Chamar de Gun 1 E colocar Essa arminha Aqui dentro Copiar E colar Vou chamar Esse aqui De Gun 2 Aqui Eu tenho A mira Eu vou Colocar Uma mira Aqui Copiei E colei E vou Colocar Outra Arma Aqui Então A gun 2 Ela é Assim Ela tem Duas Arminhas A gun 1 Ela tem Uma arminha Só No meu Player Eu coloquei Esses dois Objetos Gun 1 e gun 2 Por padrão A gun 1 está ativada E quando eu pegar O power up Ele vai Desativar H1 E ativar H2 Pegar aqui Meu power up E colocar Uma tag Para ele Tag Nova tag Power up Salvar a tag Clicar Clicar no power up Alterar Tag Para power up Aplicar Em todos os Prefabs Nos inimigos Agora eu tenho Um campo Para colocar Esse prefab Do power up Vou colocar Ele aqui Pronto Deixa eu sumir Com o power up Da cena Vamos ver Se meus inimigos Vão spawnar Power ups Vou atirar No inimigo Opa Tomei Foi tiro Eu matei Foi todos Já uma vez Agora Há um power up Ali Olha Agora Eu atiro Com dois Eu esqueci De fazer O power up Ser destruído Então Deixa eu colocar Aqui Se ele coelide Com o power up É Destroy Order Ponto Game Object Para sumir Com o power up Assim que ele Pegar o power up Porque ele não Está destruindo O inimigo Algum erro Aconteceu Quando acontece Algum erro De script Ah Ele está sem o power up Aqui Quando acontece Algum erro De script Todo o script Dali para frente Não é executado Tá Então Cuidado com isso Pronto 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 Vou aplicar em todos Prefebs Não tinha feito Isso Para o inimigo Ok Então ele tentou Instanciar o power up E não conseguiu Então Meu tiro é O tiro simples Tiro simples Power up Tiro duplo Ok Então é isso Acho que já deu para ver todas as mecânicas básicas do nosso gameplay Então bom trabalho para todos Até a próxima Tiro duplo Tiro duplo